Bom dia, galera. Bom dia, gurizada. Ontem apaguei, tomei ali uns... Como é que é o nome daquele remédio? Um remédio meio pra loucos, hein? Dá sono pra caralho. Como é que é o nome? Um remédio aqui, ó. Isso aqui. Porque normalmente eu tenho problema de insônia, né? Então tomei esse ribotril aqui, ó. Tomei dois comprimidinhos. Apaguei. Comprimi tri de boa. Vem que fez um sol aqui, né? Vamos dar uma volta. Aqui é onde é que a gente tá. Lá atrás... Tem um morro... O que que é? A Urca lá? O que que é aquele morro lá? Tem um morro da puta que pariu. Eu não sei qual é que é daquele morro. Não sei o nome. E aqui é a visão mais linda. Um monte de apartamento. Legal pra caralho. Mas isso aí... A gente nem vai ficar no pé mesmo. Daqui a pouquinho estamos saindo. Vamos ali tomar o café da manhã. Vamos ver se tem alguma coisa de proteína, né? Vamos ver se tem pelo menos ovo. A gente comeu lá. É nóis. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 VAURA Ustedes Isso aí, vamos lá, dar uma olhada. Ainda é a coisa que estou incomodada, a gente já agradeceu. Ó, balançando o bagulho. Vamos. Morro 2, irmão. Aquele povo lá que parece, perdão, aquele a gente não consegue ver. Agora encheu de gente, meu. Hã? Agora encheu de gente. Só mais pegou alguma coisa? Pegou ainda. Ah, não, amor. Então, galera, vamos descer agora. Tivemos foto para parar aqui em cima, uma para baixo. E é nóis. Ó a Xuxa, olha a Xuxa. Aquele dia está bem louco. É a Xuxa ou a Xuxa? É a Xuxa ou a Xuxa? O que você acha? Eu acho que é a Xuxa. É, não sei, olha. Entrou aí, ó. Está ali bem louco. Ou louca. Ah, me filma aí. Não, tu é feia. Sou mais bonito que o Guilherme. O Guilherme é o mais gatinho. O Gui. Ele até me fez videochamada. Não aguentou ficar sem me ver. Ai, que saco isso. Aqui é onde a gente estava ali, né? Está aqui atrás desse bolo. Ah, a gente passou para aquela pontezinha lá. A gente passou ontem lá naquela pontezinha aqui, ó. Aqui. Caminhamos pra caralho ontem. Com aeróbico. Pelo menos não fiz aeróbico, né? Não fui na academia, mas fiz aeróbicozinho. Aeróbicozinho, beleza. Vamos lá pra Barra da Tiuca daqui a pouquinho. Vamos ver se rola um treino, né? Que os jeans lá estão abertos, aquela porra. Vamos dar ali. Hoje é ombro. Hoje é ombro, caralho. Vamos sair com os ombro estourando do bagulho. Temos uma dose de U.A. e uma V.A. ali pra dar. E depois... É nóis. A Marcinha é demorada pra caralho. Está lá no banheiro trocando de roupa. No meio do bagulho. O cara... O... O translado já está largando, já está indo embora. A gente vai ficar aí daqui a pouco. Daí fodeu a Barra. Aí, está vendo? Ah, que demora, hein? Fala pro pessoal aí pra que que tu trocou a blusa. Fala aí. Ué, porque aquela estava muito suada. Mentirosa. Tu quer tirar foto com blusa diferente pra não aparecer no mesmo dia. É a técnica, fica postando o ano todo. Cada passeiozinho ela troca de blusa e tira foto. Sim, no fim de semana que vem eu posto outra com outra roupa. Daí finge que eu fiquei a semana toda. Olha só as técnicas dela. Vão correndo lá, olha o cara pitando lá. Ainda bem que meus amigos do Face não são teus seguidores. Ô gurizada, vão lá seguir ela no Face. No Instagram e comentar lá. Mentirosa, enganando os seguidores. Os cara olha, acho que está ostentando que passou... Passou dois dias no bagulho. Passou o dia todo trocando de roupa. Fala, gurizada, vão correr pra pegar o ônibus. Pior que está largando mesmo. É isso? É? Acho que é. Será? Não estamos aqui dentro. O pessoal não chegou ainda? Estamos descendo. Estamos descendo? Ah, a gente desceu um pouquinho mais cedo. Não, a gente subiu e desceu um pouquinho mais cedo. Onde vai ser aqui, olha. A ombreira vai ser destruída. Vai ser destruída, caralho. O ombro. Isso. Ombro. Ombro. Ombro vai ficar monstro. Meu Deus. Vai sair de lá com dois cocos no lugar dos ombros. Vai ser foda. Vai ser foda. Vocês vão ver aí. Então, gurizada. Estamos aqui na barra da Tijuca. Bem legal. Água bem clarinha. Olha. Tem umas... umas igazinhas. Claro que encanto. Olha. Olha a igazinha em cima. E a Marcinha está ali, se preparando. Tchau. 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 Pesadinho de ficar, olha só Veja a visão Salve Tânia pegando sols Tem de força Pesado, olha como está o shape Cheio de pato no bagulho Ah Tive uns tênis aqui Uma paciência pra ir lá na beira da praia Tirar umas fotos dela Umas fotos sensuais Tem umas câmeras lentas Não tinha balançado Na beira da praia Olha e vê que horas o sol vai sair Pra ir lá no Lá no Cristo Música Vamos lá. Vamos embarcar aqui para subir o Corcovado, vamos ver o Cristo Redentor. No ônibus tivemos que trocar de lugar. Esse dia a gente tinha uma gorda, uma bunda enorme, que estava na frente, do outro lado, no meio do corredor, que não tinha vista pra porra nenhuma. Tivemos que ir lá pro fundão do ônibus. Estamos esperando o bondinho que vai até o Cristo. Acabou de chegar, ele está ali. Já vai vir aqui pra gente subir. Está muito quente, caralho. Está 33 graus aqui. Está foda. Eu pensava que às vezes lá em Porto Alegre era quente. Aqui é foda também. Está louco, não pare de suar um minuto. Os hormônios no talo. A suadeira. Está na ponta? Eu quero. Ele é muito louco, olha. Não, não. Não, eu recolho um por um pro. Ele tem problema de esquecer. Não sei se o Bom Dia vai aguentar levar um monstro de 100 quilos. É tão pesado, o ônibus está só procurando para subir. Não sei se o Bom Dia vai ficar no meio do mato, ele vai ficar no meio do mato, não sei como é, mas está meio estranho. Está meio estranho. 10 segundos, hein? Vai ter que marco! Ah! Ah! Que agitação! Vamos lá pessoal! Estamos chegando, já vou poder jogar Marcinha lá de cima do Cristo. Tenta me incomodar agora. Beijos! Opa! Ah, mas não está chegando? Mais outra! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Valeu aí, grisada! Meu Deus, mano! Vamos lá! Vamos subir do Cristo! Vamos lá lá... Vamos lá, grisada! Vem com o dali. Vamos lá! Opa, vai ser caíquinho. O sorrimento do Toro! Ai meu Deus. Tem um bicho ali, é um macaque ali Olha, eu acho que não sei É mesmo? Tirou a foto nele? Tirei Um caquinho Sobe em pé nesse negócio aqui Não, tem uma rasgada, viu? Deu em pé aqui, eu tiro duas cingas do braço aberto Deu em pé aqui 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 Olha o meu Muito carinho também Ele foi e chamou a atenção, hein? Nossa Tá, se deita e liga, eu vou ficar ali na frente desse tiro, amor Galera Foi um bloco Eu também vou criar a foto até aqui Toma, vai te agradecer, eu pego assim, tá agora Tá, isso quer dizer que já tem até que eu consultar no celular? Será que vem? Porque ontem ainda com... Aparecia como... Vem cá Olha só o que eu tenho que fazer pra tirar uma foto, né, manos? Puta que pariu Ah, que viagem, manos Me repreenderam lá em cima do... Do Cresto Eu tava... Subindo nos muros pra tirar... Olha a foto Uns murinhos, tinha do outro lado umas grades Subi duas vezes e ficava me enchendo o saco Esse carro veio com... Um apitinho Mas deu pra tirar umas fotinho legal Olha lá meu Insta É, não esquece de me seguir Segue lá no Insta Pra vocês receberem... As novidades Eu largo sempre lá Antes de eu largar o vídeo, eu já largo lá Vai ter o vídeo tal ou outro Faço umas enquete lá pra... Pra ver o que vídeo vocês preferem Então não esquece de me seguir no Insta Que tá indo aí na descrição Carada, olha o vídeo Vamos ver Então, manos Ela que é agorizada A gente já voltou pra casa do Cristo Mano, isso foi foda Tô todo... Peraí, tá dando foto no bagulho Tô todo queimado Com a maca da regada Ficou feio pra caralho o bagulho Minhas costas tá certinha A maca da regada Parece que eu tiro a camiseta Continuamos com uma camiseta branca A gente pegou agora um ônibus Ônibus executivo Que é aqui em Copacabana E vamos ir lá na X-Din Vai deixar a gente lá perto Até a gente vai pézinho ali Meter um treino Porque eu não posso ficar sem treinato Tipo, bom que eu não treinei Hoje eu não posso ficar sem treinato Vão ter que dar ele Vão ter que espancar Vão ter que espancar Vão ter que ser foda o bagulho Vai ser foda a agorizada Vamos dar ele lá E daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho A gente vai tá Vai tá chegando lá no lugar Manos, tamo chegando Curizado Chegamos aqui num shoppingzinho Que dizem que a X-Din é aqui Olha só Vamos ver se é mesmo Ô cara, a X-Din é aqui em baixo? Oi? A X-Din Tem a Oxi que é a academia ou? A academia A academia é aqui em cima É aqui em cima? Não, Oxi É Oxi que mudou lá dentro Mudou? Ah, beleza Boa noite Eu queria fazer uma diária Obrigado Então galera Agora não é mais X-Din É Oxi de Oxi Body Nossa, aqui era X-Din Antes Por que que mudou o nome? Mudou a proprietária Mudou Mudou As duas E em casa Estava mudando O Jonas mudava Ah, tá Por isso que mudou Ah, beleza Talvez ela conseguiu uma liberação pra treinar Mudou o nome Mudou o nome Mas continua sendo a academia Onde eu voltei na internet Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mudou o nome Mudou o nome Iph Mudou Tchau, tchau Here we go Tchau, tchau 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 Tchau